Salve galerinha aqui do meu Instagram, Marcelo Ferreira com vocês. Vamos começar aqui mais uma grande live hoje. Vou estar recebendo aqui Polozzi, um cara muito bacana. A gente vai conversar com a gente sobre inteligência emocional para traders. Muitos iniciantes vêm me seguindo. A gente recebeu, cara, muitos iniciantes agora no começo, de um tempo pra cá, muitos seguidores novos. E eu acho que essa live vai ser uma live muito importante, porque o maior problema dos iniciantes é justamente a parte emocional, a parte de controle. E hoje a gente vai conversar com uma grande referência aqui, que é o Polozzi. O Polozzi vai se apresentar aqui pra vocês. É uma grande referência. Muita gente que me segue aqui já nos comentários, comentou também que conhecia o Polozzi. E eu tenho certeza que o assunto vai ser realmente muito bacana pra vocês. Vamos aqui, deixa eu receber o nosso amigo, deixa eu ver aqui. Me mandou o convite aqui. Eu sou meio leigo no Instagram, não leva a mão não, porque eu sou um cara meio leigo aqui no Instagram. Cadê a produção? A produção me ajuda aqui porque eu não sei receber o cara. Mas é isso aí. Enquanto a gente tá aqui recebendo o Polozzi, eu acho que a live vai ser realmente grande valia pra todo mundo. Principalmente aqui na parte emocional, cara. Eu acho que o iniciante sofre muito com a questão do imediatismo. Ele sofre muito com a questão do pensamento de lucro fácil no mercado. Com a parte de realização realmente de lucro muito rápida. Com a parte comportamental, de aprender a segurar um trade. Fala, galera. Agora sim, o Polozzi também. Fala, Marcelo. Não apanho aqui no Instagram, não leva a mão não. Eu sou um analfabeto de Instagram. Se não é os meninos aqui, eu apanho pra caramba com o Instagram, cara. O importante é que ganhar dinheiro, você sabe, né? Apertar o botão em ganhar dinheiro, eu sei. Graças a Deus. Cada um na sua área, né, cara? Pessoal, o Polozzi tá aí. O Polozzi é um cara, uma grande referência na área de inteligência emocional. A gente vai estar trocando uma ideia aqui. Polozzi, muita gente já te conhece aqui no meu perfil. Eu percebi nos comentários, nos privados, por e-mail. A gente recebeu feedbacks fantásticos da sua presença aqui na nossa live, né? Mas pra galera que não conhece aí, se apresenta pra gente aí. Gratidão, Marcelo. Obrigado aí pelo convite, por estar participando aí junto com você. Aqui falando pra sua audiência. Pra quem não me conhece, eu em 2012, final de 2012, eu tinha 28 anos. Aí eu tava numa fase da minha vida, assim, cara, eu tava com 130 quilos, depressivo. Casamento acabando já, assim, tipo, beirando o divórcio. Era um cara impaciente, estressado com meu filhinho. Meu filhinho na época tinha 3 anos. Profissionalmente eu não crescia mais. Mas eu era analista de produtos numa empresa, ela chama Móveli, a dona do iFood. E, cara, minha vida não andava mais. Eu não saía do lugar e tava afundando. E, tecnicamente, eu era bom, assim, eu estudava. Só que eu não conseguia sair do lugar e não entendia porque que tava afundando. Aí eu comecei aí a participar de desenvolvimento pessoal. Nunca tinha lido um livro na vida de desenvolvimento pessoal. Fui parar num treinamento aí de inteligência emocional. E aquilo foi um... com a técnica, né, de impacto emocional, que é o que eu faço hoje, a mudança foi imediata, assim. Eu entendi porque que eu tava vivendo aquela vida. Saí de lá outra pessoa, um cara... eu era um cara extremamente negativo, sabe, pessimista. Nada ia dar certo, só reclamava. Eu saí com outra visão, com outra mentalidade, falando, cara, eu vou fazer acontecer. Comecei a... mudei comportamento, eu passei a ter mais disciplina, emagreci 20 quilos em um ano, restaurei meu casamento. Na empresa eu comecei me tornar um cara mais positivo, fazer acontecer, fui promovido. Só que aí minha mente mudou pro coaching, pra inteligência emocional, e eu só falava disso, só falava disso. Aí 2013, início... isso foi final de 2012. Início de 2013, eu fui demitido da empresa. O diretor lá meu falou, cara, você melhorou muito emocionalmente, mas você perdeu o foco aí. E a gente decidiu te desligar. Só que eu fiquei mó feliz, peguei essa oportunidade e falei, cara, vou viver no meu sonho agora. Aí comecei a fazer coaching individual de graça, porque eu não sabia... Eu não sabia vendas, eu não sabia marketing, nada disso. Saí fazendo coaching de graça com as pessoas. Começou da melhor forma, né? Começou com amor, né? Tipo, gerando conteúdo gratuito, né? Exatamente. E aí eu falei, cara, como é que eu faço pra ajudar mais pessoas? Eu falei assim, vou dar palestra. E eu comecei a dar palestra de graça, pra 5, 10, 15 pessoas. Eu batia de porta em porta em empresa, oferecendo palestra. Aí as pessoas começaram a gostar. Isso em 2013, né? Foram indicando uma pras outras. Só que, por exemplo, eu ganhava lá em 2012, 60 mil reais no ano, né? Era o que eu ganhava, 60 mil reais no ano. Aí meu primeiro ano, meu primeiro ano em 2013, eu ganhei 12 mil reais o ano todo. Como coach. Então... E porque eu não sabia muito, eu não sabia... Tava começando esse mundo do marketing digital ainda, eu não sabia gatilhos mentais, eu não sabia técnicas nenhuma. Mas beleza, eu tinha muita vontade, muita ação. Eu partia pra cima, eu acreditava muito naquilo. Aí em 2013, eu ganhei 12 mil. Em 2014, eu comecei a dar palestras gratuitas, aí eu ganhei 70 mil reais. Aí em 2015, as pessoas começaram a indicar minhas palestras, as pessoas começaram a vir de outros lugares pra minhas palestras. Eu comecei a fazer treinamentos e seminários, colocando 300 pessoas. Aí em 2015, eu faturei um milhão e quatrocentos mil. Pô, já deu um pulo, hein? Um pulo legal. Um salto. Aí minha vida começou... É o que eu falo, é a hora que a vida te dá um prêmio, né? Por tudo que você fez lá atrás, né? Por toda a persistência, por todo o amor que você teve na área. Chegou uma hora que a vida foi lá e falou, pô, esse prêmio tu merece, né, cara? E aí, sim. Aí eu fui fazer curso com o Tony Robbins nos Estados Unidos, eu comecei a formar outros treinos, outras pessoas. E aí foi crescendo a empresa. Hoje a gente tá com uma empresa com 50 colaboradores. 50 colaboradores. Eu tenho palestrantes no Brasil todo. Hoje, nesse exato momento, eu tenho quatro palestrantes dando palestras no Brasil agora, nesse exato momento de inteligência emocional. Bacana. E aí os caras falam assim, conta a sua história, né? Porque aquele diretor que me mandou ir embora, hoje eu contratei ele pra ser o CEO da Apolose, o Ricardo Souza, que vocês conheceram, que é o CEO da Apolose. Foi o cara que me mandou ir embora lá em 2013. Nossa, cara, o Ricardo que te mandou ir embora. Foi o cara que me mandou ir embora. E você chamou ele. Ah, porra, que legal, bacana. Show de bola. Isso te deu uma experiência muito grande, né, pra vida, né, pra aprender mesmo. Eu trouxe muito isso pro mercado, né? Desde o começo, eu também comecei muito de baixo. Muito de baixo mesmo. E uma coisa que eu fui aprendendo no mercado também foi aprender a pisar em ovos, né? Ir gradativamente, colocando aquele pezinho na água fria, né? E aprender a trabalhar com as marcas. Então, você falou, você começou ganhando valores teoricamente bem baixos e depois você foi faturando valores maiores. Uma coisa que eu sempre falo é que, assim, dificilmente a gente que passa por isso, a gente, dificilmente nós caímos. Diferente de uma pessoa que já tem tudo na mão, que chega, assim, quebra, geralmente esse cara vai quebrar muito rápido. E o cara que vai construindo com amor e gradativamente, dificilmente esse cara quebra. No mercado, eu trombo muito com esse problema. Por exemplo, a galera que começa no mercado, é até um tópico que eu separei aqui, tipo, o risco de tentar algo que você deseja fazer. É algo novo mesmo. E a galera que entra no mercado, muitas vezes, eles não conseguem entender que o trader, ele é uma profissão, né? E ele tem o medo de tentar algo novo e, às vezes, ele não consegue ter essa transição. Ele quer rapidamente sair do emprego, largar tudo, às vezes, com pouco dinheiro e já começar a viver de um mercado. E aí, ele começa a alavancagem muito alta, arriscar um capital que ele não pode. Ao invés, ele aprender a pisar gradativamente. O que mais ou menos você tem a dizer para essa galera, mais ou menos dessa linha? Eu até separei um tópico que é, geralmente, assim, o risco de tentar algo que você deseja fazer, algo novo, né? O que, geralmente, você teria para falar para essa galera, assim, que... O que eu percebo muito, né? Que eu ensino as pessoas a... E eu passei por isso. Acho que todo mundo, as pessoas, elas querem ter sucesso rápido. Elas são imediatistas, né? Todo mundo quer mudar a vida de uma hora para outra. E é por isso que você vê as pessoas jogando na loteria. As pessoas estão jogando na loteria, achando que a vida vai mudar de um dia para o outro. E não é assim que funciona. O sucesso, ele está muito mais... Ele não é sobre acertar, sabe? O sucesso não é você acertar. O sucesso é muito mais sobre errar e persistir. Porque, na vida, a gente vai errar muito mais do que acertar. Então, para eu chegar no nível que eu cheguei, eu tive que errar bastante, testar bastante coisa. Porque eu não tinha um mentor. Isso que hoje eu ensino para as pessoas. Eu não tinha um mentor que tinha um método que eu pudesse traçar. Então, por exemplo, se tem pessoas que querem entrar para o mundo de um investimento, querem começar nesse mercado, cara, tem você aí com 19 anos, já apanhou para caramba, sabe o que é trilhar esse caminho. O cara, em vez de ouvir o mentor, falar, pô, deixa eu ver o que eu tenho para aprender com esse cara. Comprar o curso do cara para aprender. Não, ele fica querendo dar a cabeçada, fazer tudo do jeito dele, fazer tudo errado. E aí, ele vai aprender com o erro? Certamente vai. Mas, pô, ele poderia encurtar muito mais o caminho se ele seguisse um método, se ele seguisse um mentor. Então, a gente tem que segurar essa... O sucesso, ele não é... As pessoas, às vezes, acham que é uma fórmula mágica. Pô, eu estava na academia, eu estava na academia hoje, né? Um amigo meu chama, pô, vi que você vai fazer uma live com o Marcelo, né? Pô, que legal, né? Não sei o quê, cara. Dá para fazer um negócio lá para ganhar muito dinheiro. E aí, eu percebi que era um... Olha a cabeça já, né? É, cara, eu percebi que o cara está sempre... E eu vejo que ele está sempre pulando de galho em galho porque está sempre procurando formas de ganhar dinheiro fácil. Entendeu? E não é a fórmula mágica, é a consistência. São coisas simples que você faz de forma consistente. É isso que traz o sucesso. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma. Eu não vou ficar em um ano... Pô, é uma... Quanto tempo você demorou para você ter uma consistência de acertos, assim, e ter uma mudança mesmo de... Quando você começou na sua carreira? Ah, eu demorei, cara. Eu entrei já... Eu comecei muito cedo na minha vida de empreendedorismo. Eu fui empreendedor com 12 anos de idade, né? Caramba. E aí, com 18 anos, eu já vendi uma loja que eu tinha. Com 18 anos, eu tinha uma loja no shopping, cara. Eu comecei com 12 anos com alguns negócios. E eu vendi essa loja e coloquei no mercado. Eu fiz uma conta muito simples. Eu falei, pô, eu tenho isso de dinheiro e eu preciso disso para viver. Então, eu tenho uma margem de risco aí. Cara, já nos primeiros meses, eu perdi metade do meu capital. E eu falei, nossa, eu vou ter que voltar lá. Tudo do zero, quando eu tinha 12 anos e tudo. E aí, eu comecei a pisar em ovos. Cara, eu levei mais ou menos um ano e meio, há dois anos. Mas a porrada que eu tive no começo de perder esse capital, eu acho que foi um grande aprendizado. Para eu pensar assim, não vou poder fazer mais isso aqui. Eu tenho que parar aqui. E daqui para frente, eu vou ter que fazer isso. Aí, eu comecei a operar com gerenciamento de risco muito bem aplicado. Comecei a gerenciar o risco. Em cada operação, eu comecei a entrar com 0,5%, 1%, sempre pisando. Antigamente, eu operava 20%, 30% num dia. Eu ia para o mercado, todo dia eu queria fazer 20%. Porque na minha cabeça, era possível. E hoje, no mercado, eu vejo muito isso. A galera, ela tem essa cabeça meio de pirâmide. Infelizmente, devido a essa coisa da mente mesmo, da população, né? Muitos marqueteiros, muitos oportunistas acabam pegando essa oportunidade e muitas vezes pregando uma coisa do mercado que não é real. Infelizmente. E aí, acaba pegando muitos ansiosos. Como você falou, dá para ganhar muito dinheiro. Dá. Só que o cara tem que entender assim, para viver de mercado, ele tem que ter uma margem. Tem dois tipos de pessoas que entram no mercado. Aquele cara que já tem uma grana legal, que ele vai se expor pouco e aquela exposição não vai causar quebra para ele de patrimônio e o lucro já é cabível para ele viver a vida dele. E tem aquele cara que vai ter que ganhar gordura. Que vai ter que ganhar gradativamente essa gordura. E a grande maioria acaba ultrapassando isso. E passando justamente, pulando essas etapas. Então, eu venho da etapa desde ganhar gordura, né? Para chegar hoje, o nego vê... Ah, o Marcelo bate 80 mil reais no dia operando. A galera que me segue só vê isso. Quando eu posto uma boleta de 80 mil, às vezes em 10 minutos, 15, porque o mercado de scalpel é rápido, né? E às vezes eu tento cuidar. Gente, eu não quero passar essa imagem para vocês, que o mercado é fácil. Hoje eu estou ganhando, sei lá, 80 mil em 20, 30 minutos. Mas, gente, eu estou 20 anos acumulando capital, fazendo a coisa acontecer, apanhando, entendeu? E é uma coisa que eu vejo. E o que você acha, assim? Como que a galera poderia utilizar um pouco dessa inteligência emocional, trazer um pouco disso para o mercado? Como você acha que a galera pode enquadrar e começar... Eu diria se organizar melhor, né? O trade no geral. Primeiro é a pessoa começar a dar importância para o tema inteligência emocional, porque às vezes a pessoa também não entende o que é inteligência emocional. Acha, ah, é controle das emoções, alguma coisa assim. Só que, cientificamente falando, Daniel Goleman, ele é um PhD psicólogo de Harvard, ele tem um best-seller chamado inteligência emocional, ele que conheceu esse termo. Aí ele foi fazer pesquisas e ele percebeu que pessoas muito inteligentes, muito inteligentes, com QI alto e elevado, elas tecnicamente eram muito boas. Só que elas levavam problema de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não lidavam bem com pessoas, sob pressão elas espanavam. E ele começou a perceber que pessoas nem tão inteligentes assim, mas que tinham empatia, que conseguiram liderar, tinham persuasão, eram comunicativas, sabiam lidar com situações de risco, de pressão. Ele começou a ver que essas pessoas tinham sucesso. Aí ele fez uma pesquisa que ele viu que 87, apenas 13% das pessoas fracassam por falta de QI, de saber matemática, português, de saber o método, de como fazer, de saber tecnicamente o que faz na área de atuação. E 87% das pessoas fracassam, falham, não conseguem ter sucesso por falta de inteligência emocional, que é o quê? É a autoconsciência das emoções e o controle dessas emoções, é persistência, resiliência, persuasão, liderança, são tudo competências emocionais, motivação, automotivismo. Porque imagina assim, você tomar um baque, você está aí fazendo day trading, pô, toma um baque. Como é que é? Você que passou, me fala qual foi o seu pior baque aí operando. Porque toma, não tem como não tomar, cara. Cara, como eu estou operando bem alto, quando eu tomo um baque hoje, é um baque de 200 mil, 150 mil, 130. Eu já cheguei a perder mais de 300 mil reais em um dia. E hoje, acabou, hoje já está normal eu levar esses stops de 100, 150, porque eu também, quando eu busco, eu tenho buscado isso. E, cara, assim, se você pensar no valor, você não opera, entendeu? Antigamente, eu perdi uma grana dessa, eu pensava assim, nossa, dava para comprar um AP ali, porque eu gosto de comprar imóvel para revender. Eu gosto também de aplicar, eu gosto de brincar no ramo imobiliário também, né? E eu pensava, porra, se eu tivesse comprado imóvel, que esse dinheiro colocava à venda, eu pirava nisso. Hoje, quando eu perco uma grana dessa, a primeira coisa que eu faço, eu respiro, eu penso, eu fico chateado no dia, fico bravo como qualquer pessoa, né? Mas, eu respiro fundo. E eu falo, não, isso aqui não é, é uma pequena parte do meu capital hoje, e daqui para frente, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Porque o mercado, ele é artesanal. O que a gente faz, ele é praticamente considerado uma arte. E a repetição diária é muito importante. O iniciante, quando ele entra no mercado, ele tem uma estratégia a definir, o nome já fala, estratégia, operação. E ele acaba, quando ele erra essa estratégia, ou quando ele toma um stop, o que ele faz? Ele troca a estratégia, ele para de operar. Uma coisa que eu prego muito é assim, por mais que você tomou esse stop, continue fazendo a mesma coisa. Então, quando eu tomo um stop alto, a única coisa que eu analiso hoje, eu seguir o cronograma corretamente, se eu seguir o cronograma corretamente, eu estou tranquilo, né? Acabo ficando tranquilo. E quando eu não sigo, aí eu falo, por que eu não segui? Então, amanhã eu tenho que trocar essa forma. Mas, assim, eu já adquiri uma experiência muito grande, então eu consigo levar de uma forma muito tranquila. Antigamente, eu ficava louco. Quando eu perdi uma grana, eu pirava, eu comia os dedos. Hoje, eu era muito ansioso com isso. Hoje não, hoje eu estou mais tranquilo. Porque eu tive que me acostumar. Uma coisa que me ajudou muito foi quando eu comecei a gerenciar fundos, né? Eu comecei já há muito tempo, eu já desci alguns pontos para alguns empresários, algumas pessoas legais, assim, grandes. Aí eu comecei a trabalhar com valores de dinheiro muito alto. Muito alto, muito alto. Então, um dia, assim, a gente se pega, às vezes, colocando uma posição de 150 mil dólares, 200 mil dólares, a gente tem que entender que aquilo ali é uma pequena parte do capital, tipo, é 1%? É 0,5? Cara, está tranquilo. É só mais um trade. Eu comparo o trade a um pênalti. Quando eu vou fazer um trade, eu vou bater um pênalti. Eu posso errar aquele pênalti ou não, mas eu vou ter a carreira inteira ainda para poder executar. O problema é quando o cara, ele faz o trade e isso acaba comprometendo o patrimônio dele. Entende? Uma coisa que eu falo para a galera, o risco de eu comprometer o meu patrimônio e, cara, abrir mão da boa vida que eu tenho, do luxo e do conforto que eu tenho, não existe. É zero essa chance. Não tem. Então, assim, o risco de quebra não existe. Uma coisa que o pessoal fala no mercado, ah, quebrar é fácil. Não. Quebrar é impossível. Só quebra quem se alavanca demais. Então, é uma coisa que eu trago para a minha vida. Sabe, Paulo? Então, e aí você percebe, assim, na sua fala, a inteligência emocional, quando você traz... Porque, assim, porque eu vi uma pessoa comentando, pô, eu tenho medo, eu tenho medo de fazer isso. Porque se você tem, assim, o nosso cérebro, ele tem que possuir três camadas. A primeira camada é a reptiliana, que são as funções primitivas de comer, fugir, segurança, sobrevivência, sexo, procriação. Então, isso faz... Aí depois vem o sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro. E a terceira camada que demorou mais para ser desenvolvida é a racional, que é o neocórtex, que é o que pensa racionalmente. Só que o que comanda primeiro sempre, que foi a camada primitiva e o sistema límbico, é o emocional. E a sobrevivência vai sempre comandar. Se eu estiver arriscando minha sobrevivência, eu vou ficar travado, entendeu? Eu não vou conseguir fazer... E aí, o meu cérebro, o que ele faz? Ele sempre luta pela sobrevivência. Aí vai produzir o quê? Ansiedade. Eu começo a pensar, pô, perdi esse dinheiro, porque eu estou arriscando demais, nesse caso. Então, agora, você desenvolveu um método e fala, cara, eu sei que dentro desses limites, mesmo que eu perca, isso aí é... Você criou racionalmente. Então, quando você tem um espaço entre pensar a razão e a emoção, isso é inteligência emocional. Você consegue pensar, usar a razão antes de agir pela emoção. E aí vem pelo aprendizado. Se você vai lendo, por exemplo, vai lendo livros, vai fazendo cursos e pegando uma nova forma de pensar, você fala, beleza, eu perdi, isso está dentro do meu risco seguro e o que eu posso investir. E aí eu não vou ficar naquela ansiedade. Eu posso ficar chateado, mas a inteligência emocional é você ter automotivação. É quando você toma um baque, é quando a vida te derruba, a vida te espreme, alguém fala mal de você, alguém puxa seu tapete. inteligência emocional é você passar por isso e sempre estar se motivando, se reerguer e continuar. A maioria das pessoas deixam as situações da vida, os problemas, derrubarem elas. E o pior de tudo é que elas não aprendem com os erros. A pessoa que sempre repete o mesmo erro, porque você pega assim, pessoas que estão endividadas, por exemplo, e ela paga a conta, se mata para pagar a conta e se endivida de novo. Ou a pessoa não aprendeu a ganhar dinheiro. Nem investimento e nem fazer dinheiro com o próprio trabalho ou empreendendo. Se ela não aprendeu a ganhar dinheiro ou ela gasta demais e está sempre endividada, é porque ela tem que aprender algo com isso. Porque enquanto ela não aprende, essa situação vai ficar repetindo na vida dela. Só que muitas pessoas, por que elas não conseguem aprender? Porque elas terceirizam o problema, elas botam a culpa nos outros. Ela fala, pô, minha vida está assim porque eu governo, porque no Brasil não dá para ganhar dinheiro, porque ninguém cresce no Brasil, porque no Brasil não tem oportunidade, porque o desemprego está alto, porque o culpado do meu casamento está sem a meu marido, é porque meu chefe não dá oportunidade, é porque a empresa é assim. Aí a pessoa não aprende nunca, porque o problema não é ela, o problema é sempre os outros. Então tudo isso é inteligência emocional, é você amadurecer com a sua própria evolução, os seus próprios erros. Eu vejo muito isso no ramo de curso, sabe, Paulo? Eu estou no mercado desde 99, eu entrei no final de 99 para 2000. E aí eu comecei a surgir na internet em 2016, eu comecei a ministrar alguns cursos. E uma coisa que eu vejo muito na internet é assim, não só comigo, ah, eu vou fazer o curso desse cara, eu vou ganhar dinheiro como ele, se eu não ganhar dinheiro como ele ganha, o curso não presta. Ah, se eu não conseguir, se ele ganha, tem que fazer todo mundo ganhar. A galera às vezes já chega no curso procurando um culpado. Uma analogia que eu faço muito forte sobre isso é assim, qualquer pessoa pode ter uma aula de futebol com o Neymar, que é um grande jogador. Isso não significa que essa pessoa que teve uma aula de futebol com o Neymar vai atingir o sucesso que o Neymar conseguiu atingir. Ele está passando a ferramenta dele, ele está passando tudo o que ele faz, ele está ensinando tudo o que ele faz. Mas isso não significa o sucesso daquela pessoa. Por quê? Vai depender muito do emocional dela ao aplicar a arte. Porque o mercado é artesanal. Então, quando eu ensino um aluno, quando eu passo a minha estratégia, quando eu passo todo o meu ensinamento e a minha experiência, a gente está adiantando muito o fato da experiência para esse aluno. Mas tem vários fatores que podem causar o insucesso desse cara. por exemplo, procrastinação, divisão de tempo, não seguir a repetição adequadamente, ansiedade, são N fatores que podem fazer com que essa pessoa não consiga atingir o sucesso. e muita gente já começa o curso já jogando a bola para o tutor. Eu acho que você também passa por isso também, né? Então, eu acho que é do ser humano isso aí, né? Quando você fala assim, procrastinação, a ansiedade, você fala, pô, Paulos, mas como é que eu controlo o meu emocional? Como é que eu desenvolvo o meu emocional? O lado emocional e a parte de crença, aquilo que eu acredito, aquilo que me impulsiona a realizar, a fazer, porque às vezes também tem pessoas que nem conseguem entrar no investimento, para o mundo dos investimentos ou começar a trabalhar com isso, porque tem crenças limitadas, limitantes, de que acha que não dá, que não consegue, que não é para ela, que ela não nasceu para ganhar dinheiro. Cara, uma série de... Ah, e o que é pior? E o que é pior? Pessoas que pegam se auto-sabotando, tipo, estão ganhando dinheiro, só que elas têm crenças limitantes em relação a dinheiro e crenças de não merecimento. Cara, eu não mereço ser rico, eu não mereço ter dinheiro, isso tudo está na nossa camada inconsciente, formado na infância, que a pessoa vai dar um jeito de se sabotar e acabar com o dinheiro que ela ganhou. Entendeu? Então, tudo isso precisa ser trabalhado, não é só simplesmente a parte técnica, é você seguir a técnica e trabalhar essa parte emocional e de crenças também, para eu acreditar muito mais em mim e fazer o que precisa ser feito, acreditar que é possível. aí você pega assim, para você desenvolver inteligência emocional, tem dois caminhos, um é por repetição, então se eu pegar, eu falo para as pessoas, eu faço muito isso, você fez muito isso, se eu começo a seguir um especialista como você, eu quero fazer trading, quero aprender isso, pega um especialista que tem resultado, tem que aprender com pessoas que tem resultado comprovado, não com o marqueteiro. Aí eu comecei, tem um método, se eu for fazer uma aula com você, poxa, eu vou pegar alguns conceitos, mas a pessoa tem que entender que a repetição, a repetição é a mãe de todas as habilidades. Agora, se eu tenho isso como um valor, eu me vejo no futuro tendo todos os ganhos daquilo e aí eu vou criando neuroassociações de prazer e o meu cérebro começa a buscar aquele caminho, eu tenho que buscar, eu tenho que visualizar aquilo acontecendo. Então eu tenho que visualizar eu vencendo constantemente na minha operação, dando certo, eu vendo a minha trajetória um, dois, três anos, lá no futuro, como é que eu vou estar daqui cinco anos? Eu posso estar ganhando pouco, eu estou iniciando agora, mas, cara, eu estou iniciando agora, mas estou visualizando cinco anos à frente. Eu, quando comecei, eu ia dar palestra, por exemplo, para dez pessoas, cinco pessoas, só que no meu mural, eu ensino na minha imersão Vida Plena, que é o meu seminário de dois dias, lá eu ensino sobre, falo sobre o mural da Vida Plena. No meu mural, eu tinha uma foto do Tony Robbins, do evento do Tony Robbins, de cinco mil pessoas e o meu sonho era participar do evento, participar do evento dele. Quatro anos depois, eu estava dando palestra para dez pessoas, quatro anos depois, eu não só tinha feito o evento do Tony Robbins, já, como eu estava realizando um evento para cinco mil pessoas, porque eu ficava visualizando aquilo acontecendo, entendeu? Show de bola, que coisa linda. Você falou uma coisa muito interessante da visualização, né? Aí me fez eu lembrar de uma coisa muito bacana, eu, como eu comecei muito de baixo, muito de baixo mesmo, teve uma época da minha vida, eu era muito novo, eu, eu, eu costumo dizer que eu ganhei a minha vida rápido, eu fui muito pobre, muito pobre mesmo, eu conto até uma história que eu cheguei a ser quase menino de rua mesmo, fui muito pobre. Só que, com a minha força de empreendedorismo, com tudo que eu fui buscando na minha vida, com 18 anos de idade, eu já estava muito bem de vida, já estava tranquilo, já tinha realizado algumas coisas, eu fui criando algumas responsabilidades, mas era incrível que, quando eu tinha, quando eu era muito novo e era muito pobre, eu fechava meus olhos e eu mentalizava, eu já com meus 30 anos de idade, numa casa de frente para o mar, um carro importado, eu até escutava, eu, eu sentia, eu fechava o olho e eu sentia, eu pilotando um carro esportivo, escutando um som dentro do carro, e justamente hoje, na mesma idade, eu conquistei tudo que eu imaginava, cara, há 20 anos atrás, hoje eu vivo tudo isso que eu imaginava, sabe, e essa parte de visualização me fez lembrar muito bem disso hoje, assim, foi muito... E aí, quando você trabalha, você trabalha essa visualização, não só, o pessoal está falando do segredo, né, e da física quântica, lei da atração, e não é só isso, não só isso, né, porque também eu trabalho, quando eu faço visualizações, o cérebro, ele não diferencia o real do imaginário, quando você fecha os olhos e imagina alguma coisa, por que que o cara sofre quando ele toma um loss, ele perde e tal, porque ele começa a visualizar as consequências da perda, poxa, perdi, eu perdi, eu podia ter comprado isso, porra, com esse dinheiro, com esse dinheiro, poderia ter acontecido isso, aí, como ele está se vendo no futuro, de uma forma negativa, o cérebro não entende que é uma imaginação, ele acha que é real, aí ele tem um impacto no corpo, ele começa a sentir a ansiedade, o sofrimento, aquele baque da perda, todo esse tipo de coisa, como é que é o contrário, é, eu continuar visualizando, porque o cérebro, ele imagina que é real mesmo o que está acontecendo, aí eu altero o meu estado emocional, eu fico sempre num estado de motivação, porque o cérebro, ele compra, como é que é técnica de vendas, tudo aquilo que a pessoa compra no futuro, ela se vê com aquilo e tendo os benefícios, se ela se vê primeiro, ela vai querer aquilo, quando você vai comprar um carro, o que a galera faz com você? Teste e drive, o que é o teste e drive? Ela faz você se sentir dono, sentir o cheiro, sentir o rouco do motor, o conforto do carro, a velocidade, porque o meu cérebro se viu, ele tomou posse daquilo, aí quando você fez o teste e drive, é foda não pegar o carro depois, deixou com a emoção já, aquele negócio, então, se eu quero ter inteligência emocional, eu preciso me manter em estados emocionais de alta performance, para eu lidar com a situação, eu vou alterar, eu vou fazer qualquer coisa na minha vida, como é que eu me mantenho num estado emocional de alta performance? E aí existem exercícios que você pode fazer para isso, se você acorda pela manhã, por exemplo, e a primeira coisa que você faz, eu ensino isso na imersão vida plena, se você abre um sorriso, o que acontece, a gente tem aqui o zigomático, ele ativa, a gente tem 28 pares de músculos ligados no sistema nervoso, o cérebro entende que você está feliz quando você dá um sorriso largo, ele começa a produção de serotonina e dopamina, isso inunda a sua corrente sanguínea e você muda o seu estado, você já acorda mais feliz, por exemplo, outro exercício que eu ensino, falar 40 motivos de gratidão, se você acorda pela manhã, por exemplo, e começa a visualizar pelo que você é grato, você olha assim, cara, poxa, eu sou grato porque eu tenho um teto que me protege, eu não estou na casa dos sonhos, mas caramba, eu não estou morando na rua, entendeu? Pô, eu sou grato porque eu consigo enxergar, tem um monte de gente que não enxerga, eu sou grato porque eu tenho saúde, eu sou grato pela saúde dos meus filhos, aí isso vira uma chave do cérebro que ele foca no que você tem de positivo e a pessoa para de reclamar e ela fica numa vibe de felicidade, fica positivo e quando ela está num estado emocional positivo, ela vai conseguir operar com muito mais tranquilidade, seguindo o método, sem ficar naquele desespero, então eu tenho que fazer exercício para me manter num estado emocional elevado, porque o estado emocional controla as nossas ações, se eu estou num estado emocional errado, eu vou ter comportamentos errados, é que nem assim, se você chega em casa estressado, estressado do trabalho, nervoso, e o seu filho, você abre a porta e a primeira coisa que você vê é o seu filho fazendo algo que você não gosta, de repente pulando no sofá, o estado emocional vai controlar o seu comportamento, qual vai ser o comportamento? Gritar, gritar, pô, não falei para você que não é para você subir no sofá? agora, se você chega do trabalho num estado emocional de felicidade e tranquilidade e eu vejo aquilo, eu chamo meu filho, pô, filho, vem cá, dá um abraço do papai, não pula no sofá não, então o estado emocional controla o meu comportamento, o estado emocional sempre vem antes do comportamento, legal, você conversando assim, parece até que eu estou conversando com o trader, cara, excelente, uma coisa legal que você falou agora que eu trago para a minha vida que é impressionante agora uma coisa que eu lembrei que é assim, quando eu tomo um stop, um stop alto de 80, 100 mil reais, 120, enfim, um stop alto, mais ou menos nessa faixa, ao invés de eu ficar com raiva, uma coisa que eu penso muito é a gratidão, eu sou grato por poder tomar aquele stop e isso me dá uma tranquilidade, cara, que você não tem noção, porque quando eu falo, pô, que legal, que hoje eu posso estar no nível de estar operando e levar um stop alto desse, mas que bom, aí eu fico grato, eu sou grato, a minha situação de tristeza e raiva, ela passa rapidamente, porque eu falo, nossa, que legal, antigamente, eu não poderia tomar esse stop e a galera que está começando no mercado hoje também deveria pensar, pô, hoje o meu stop, eu posso perder isso, é isso que eu aceito perder, quem sabe um dia eu vou estar podendo operar também para ganhar, ou perder um valor alto desse, e aí a coisa, ela acontece, entende, você consegue eliminar metade dos problemas, aí você falando aqui vai passando um filme na minha cabeça, e é justamente isso que acontece, quando eu tomo um stop no mercado, eu sou grato por estar naquele nível de estar levando um stop alto, sabe, isso dá uma tranquilidade realmente muito grande para a gente. e foram coisas que às vezes você foi aprendendo com, você aprendeu com a sua trajetória, provavelmente lá atrás não era assim, e aí, e essa é a importância que eu falo de você ter um mentor, de você seguir pessoas que já tem um, já traçaram um caminho, porque, pô, se eu te perguntar, pô Marcelo, como é que você lida aí com a situação de tô pra baixo, tomei um stop, perdi aí e tal, cara, eu lido dessa forma, eu olho porque eu tenho, eu sou grato por operar, isso eleva o meu estado, eu fico preparado, e como é que você se prepara antes de começar? Cara, eu sigo uma rotina, entende, eu sigo uma rotina, então, eu tenho horários de negociação, eu tô operando a Ásia, agora à noite, e eu opero mini de manhã, então eu sigo um horário operacional, e todo dia eu repito, eu tenho déficit de atenção, então eu tive que direcionar toda a minha energia e toda a minha atenção pra aquilo que eu faço todo dia, então de domingo à sexta, eu sei que a minha cabeça tá no mercado, então eu tô 100% focado no mercado, não adianta falar comigo sobre um assunto ou outro, eu tô centralizando toda a minha atenção pra aquilo, então de domingo à sexta, minha cabeça tá toda focada naquilo, aí eu já me preparo, eu já sei aonde eu vou comprar, eu já sei aonde eu vou vender, eu já sei aonde tá o meu risco se der errado, aonde tá o meu ganho, que é o que a gente chama de take profit, e o mais importante de tudo, eu sei como eu vou levar aquela operação depois que eu apertar o botão, então eu já desenho tudo isso antes de acontecer, eu já mentalizo, visualizo, esse trade vai ser feito dessa forma, e aí eu não saio do meu plano, independente do resultado, eu costumo falar pros meus alunos mais ou menos assim, você só vai saber o resultado final de uma operação quando ela finalizar, se você sai no meio do caminho, você não soube o final, é que nem você, você abre, você dá palhaça pra muitos empresários e tal, o cara vai abrir uma empresa, se ele não segue aquela trajetória até o final, ele não vai saber do resultado que ele poderia ter com aquela empresa, porque muitas vezes ele fecha ela no meio do caminho, o trade é a mesma coisa, a gente desenha tudo, e eu sigo a estratégia, eu não saio da minha estratégia, eu faço repetição, eu sou muito concentrado e muito certeiro em tudo isso, e aí eu consigo ter uma média boa de acerto, uma média boa de porcentagem, eu consigo realizar bastante o meu lucro, óbvio que tem dia que eu troco, o que é a troca? É a devolução, mas essa devolução quando ela acontece, cara, eu já ganhei muito, eu já acertei 10 pra errar uma, então a gente vai se tranquilizando com isso, e a repetição, ela me dá uma alta taxa de acerto, entende? tudo que você falou, eu passo um filme aqui, porque eu faço tudo isso que você praticamente mencionou, só que eu faço de uma parte muito indireta, assim, vivendo, praticando, no dia a dia, vendo meus erros, corrigindo aquilo, e aí eu vou realmente moldando, e eu tenho uma taxa de acerto alta, por causa de tudo essa parte emocional que eu pratico no dia a dia. O Tony Robbins, ele fala assim, que as pessoas de sucesso, se você for observar, elas têm um negócio em comum, elas têm rotinas de sucesso, pessoas de sucesso, elas têm rotinas de sucesso, e se você quer ter sucesso, por exemplo, na área da saúde, você vai olhar pra pessoas que têm resultado na área da saúde, você vai ver que ela tem rotina, ela tem rotina pra acordar, pra treinar, ela faz a marmita dela, ela come sempre do mesmo jeito, e ela segue aquela rotina. Então, poxa, se eu quero aprender, eu quero ter um corpo saudável, deixa eu olhar pra quem tem, deixa eu ver como é a rotina dela. Eu quero aprender a investir, eu quero aprender a investir. Cara, qual é a sua rotina? Aí que, eu acho que, eu não sei se você chega a passar raiva, quer dizer, eu acho que você nem passa raiva, mas no começo eu passava mais raiva, hoje eu já meio que eu ligo o foda-se. Porque assim, eu aprendi rotinas de sucesso que me fizeram ter sucesso em algumas áreas da minha vida. Aí eu vou e ensino pras pessoas quais são essas rotinas. Aí eu vejo elas fazendo exatamente o oposto do que eu acabei de ensinar. É, isso é normal. No mercado eu vejo isso todo dia. Aí, aí eu comecei a falar assim, cara, eu comecei a entender que assim, comecei a respeitar o momento das pessoas também, a velocidade que as pessoas têm e até a jornada delas. Porque tem pessoas que precisam errar, errar, errar pra infelizmente aprender. E tem pessoas que nem errando, 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 aprendem. Aprendem. Aí eu comecei a entender o seguinte, cara, eu vou compartilhar aquilo que eu sei porque eu me cobrava por isso. Eu falei, cara, eu vou compartilhar o caminho. Eu vou falar assim, cara, eu tenho um caminho não necessariamente ao certo, porque não existe certo e errado, existe um método, existe o que funciona pra mim. Existe o que funciona pra mim. Eu fiz isso, você quer ter resultado parecido? Segue isso que eu tô te ensinando. e aí você vai ter a rotina, pô, eu quero aprender a investir com o Marcelo, vou comprar o... Como que é o seu curso pra iniciar nos investimentos? Eu tenho o curso online que é um curso pro iniciante agora, pra eles introduzirem. É um curso muito técnico, ele consegue entender toda a parte de abertura de conta, técnica, mindset, eu bato muito no mindset, como eu faço gestão, então eu gerencio o capital de terceiro em alguns fundos e eu aprendi muito sobre o mindset porque é uma coisa que eu falo, uma coisa é operar a conta demo, outra coisa é operar a sua conta e uma parada completamente diferente é operar o capital de terceiro. É completamente diferente, muito diferente. A opção psicológica é absurda. E o meu curso ele é muito focado nessa parte do mindset pro trading e na parte técnica, entendeu? Então a gente dá todo o caminho pro iniciante, assim, é um curso, eu sou um cara bem chato, né? Então o meu curso ele tem muitas aulas, aulas longas, pesadas, não é curso pra preguiçoso, uma coisa que eu falo pra galera, tem que gostar de estudar, tem que gostar, tem que tá querendo realmente vir pro mercado e fazer a coisa acontecer, né? E quando o cara assiste esse curso, depende só dele, entende? Eu tenho cases de muito sucesso, cara, que me deixa muito feliz assim pelo trabalho, sabe? Feeds de aluno ganham 30 mil por dia, cara, 10 mil por dia, 20 mil reais por dia, eu falo, nossa, a gente consegue mudar a vida do cara que realmente quer, sabe? E isso é muito legal, é uma coisa que dá uma satisfação muito grande pra gente, então é um conteúdo que a gente colocou e tem sido um grande sucesso, a galera tem gostado bastante e tem gente aproveitando muito essa parte. então até que foi a ideia de trazer você aqui pra nossa live, né? Falar um pouco de inteligência emocional pro trailer, que é uma coisa que eu bato muito nos meus cursos, né? E nesse curso eu fiz um desafio que era começar uma conta com mil, né? E chegar até 100 mil dólares, que é algo, cara, que é totalmente contrário ao que eu prego, porque eu não prego essa alavancagem e essa exposição absurda. Só que nessa conta eu tô provando pra galera que sim, é possível desde que você mantenha uma rotina e uma frequência, né? E uma repetição, você pode conseguir. A gente tá chegando agora, hoje eu bati 49, eu cheguei a bater 53 mil dólares nessa conta. já em dois meses, três meses, dois meses, dois meses, mil dólares, começamos com mil dólares. E a gente vai postando, vai postando, vai postando e eu tô postando a evolução dessa conta, né? No dia a dia, nesse Close Friends. Só que é totalmente o contrário, é uma conta que eu tô operando muito alavancado, eu tô colocando o emocional muito forte, é uma pressão, porque quando eu opero que eu posso perder 20, 30%, então, o que que eu faço? Eu tenho passado pra galera essa experiência do emocional no dia a dia. Óbvio que num fundo, operando grana alta, é impossível fazer isso, porque existe uma responsabilidade muito grande. Quando a gente pega o capital de um cliente, até o meu capital mesmo, é complicado porque, imagina, você tem lá um cliente com um milhão, cara, dois milhões, três milhões, que é simplesmente normal, você não vai arriscar 20% do capital desse cara, entendeu? É outra responsabilidade. Então, o fato, Polozzi, de eu estar conseguindo também pegar essa conta de mil e transformar em cem no Close Friends, é justamente essa tranquilidade que eu tenho de falar, é só mil dólares. E o que eu devolvi agora, eu comecei com mil. Eu não tô perdendo dinheiro. Então, assim, é uma coisa que a gente já começa a trabalhar na mente, na cabeça, pra eu poder ter essa tranquilidade operacional. Mas é uma experiência, é uma coisa que eu fiz só pra mostrar pra galera que é possível, né, mostrar a questão do mindset, do comportamento de Utrade e que ele pode levar isso pra vida dele de forma muito sensata, tendo a educação financeira, após financeiros e um talento técnico pro operacional, não tem como esse cara tá errado. Entendeu? E agora a gente tá trazendo, a gente tá trazendo agora também pra essa galera, que é o fundo Fimey justamente pra esses ansiosos, né, que a gente vai liberar agora no dia seis, que é um fundo que eu vou tá operando através de um algoritmo que eu criei, que é um robô que ele faz operações de forma automatizada. Óbvio que eu vou tá realizando as intervenções também manuais, então eu sou responsável por esse fundo. Então hoje o meu trabalho a gente acaba atendendo todo mundo, entende? A galera que quer operar e quer aprender e quer apertar o botão e quer passar por essa experiência e até mesmo pro cara que ele olha e fala eu não tenho tempo, esse mindset não é pra mim, esse comportamental não é pra mim, eu não vou seguir a nível profissional porque o trader ele é um atleta da mente, eu me comparo a um jogador de videogame profissional de videogame, me comparo a um jogador de xadrez a um jogador de pôquer é muito parecido a nossa vida assim, o cara que joga um pôquer a nível profissional ele é muito parecido com o trader que vive a nível profissional então a gente acaba atendendo toda essa galera a galera que quer aprender e também o cara que não quer aprender ele vai ter oportunidade agora no dia 6 de entrar nesse fundo que a gente vai estar realizando né você tem mínimo para ir cá cara, o mínimo da corretora geralmente é 10 dólares 100 dólares mas para ter uma margem segura operacional no gerenciamento eu recomendo 500 dólares porque eu falo o cara com 500 dólares a gente consegue fazer todas as operações com gestão de risco a nível profissional quando você tem menos dinheiro você acaba tendo que arriscar um pouco mais de uma conta que já não tem muita coisa né então 500 dólares a gente já consegue gerenciar a nível profissional operações a 0,5 a 1% faltam 3 minutos para a gente finalizar aqui a live alguma consideração final passou rápido aqui o WattFall foi tão bacana cara foi tão bacana cara que passou até rápido aqui a nossa live faltam 3 minutos aqui para a gente show eu fiquei interessado no fundo como é que faz para entrar para o fundo a gente vai estar realizando a gente liberou agora a lista de espera está lá na minha bio todo mundo pode ir na minha bio entrar nessa lista de espera e no dia 6 a gente vai estar enviando o link para adesão desse fundo está lá no meu site também todas as informações e aqui na rede social através de e-mail também nas redes sociais eu estou sempre avisando como vai ser toda a estrutura as etapas que esse cara vai ter que seguir é tudo muito rápido sabe Polozzi a abertura de conta ela leva menos que 24 horas e é isso aí mais algum sinal só isso aí galera vai cair aqui a nossa live Polozzi foi um prazer cara foi uma puta de uma aula eu estava com umas 10 perguntas aqui para você ainda cara o bate-papo foi tão bacana que não deu tempo de perguntar tudo mas quem sabe a gente faz uma outra aí futuramente com certeza com certeza eu acho que é isso aí quem está buscando quem está aqui na live já está de parabéns porque já é diferenciado poderia estar assistindo Netflix mas está aprendendo então já mostra que você é diferente e continua assim continua pegando toda oportunidade para aprender e você que não está atingindo o sucesso ainda sucesso é consistência não é fórmula mágica é consistência legal tem algum evento que você queria divulgar alguma coisa aí que você está fazendo aí recentemente cara hoje a gente está dando seminários no Brasil todo né então seria legal entrar no meu site ficar me acompanhar no Instagram vai no meu Instagram tem meu site me acompanha que eu estou sempre divulgando os eventos e palestras palestras no Brasil inteiro também presenciais com a minha equipe legal arroba polozzi no Instagram né polozio oficial polozio oficial arroba polozio oficial galera segue o polozio aí beleza polozio é um prazer irmão obrigado prazer cara show sucesso tchau